A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, o calendário espírita tem um registro que merece a nossa lembrança, a nossa referência. No dia 24 de dezembro do ano de 1900, nasceu aquela que se tornaria uma pessoa muito querida, muito respeitada e muito conhecida no campo doutrinário espírita, sobretudo naquilo que se refere à prática da mediunidade. Eu me refiro à senhora Ivone do Amaral Pereira e o programa de hoje presta uma singela e carinhosa homenagem a essa importante figura do movimento espírita. O professor Hermínio Corrêa de Miranda tem uma referência à senhora Ivone que eu quero nesse momento compartilhar com você, querido ouvinte. Está naquela obra Cânticos do Coração. Ele diz Escritos de Ivone Pereira serão sempre bem-vindos. Ela tem o que dizer e o diz com autoridade, competência e sobriedade. E para falar sobre o trabalho da senhora Ivone, falar um pouco da sua obra, dos seus livros, da sua importância no movimento espírita, nós convidamos uma amiga muito querida, Márcia Corrêa. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Quero dizer que é uma honra você estar aqui colaborando com seus conhecimentos, seus estudos, sua experiência. E eu quero começar, Márcia, naturalmente, deixando a palavra com você, para que você se apresente, que fale um pouco do seu trabalho, a instituição onde você frequenta, suas atividades e, especialmente, como foi que a obra da senhora Ivone entrou na sua vida. Como é a sua experiência nesse sentido, Márcia? Olá, querido Henrique, queridos ouvintes. É com grande satisfação e alegria que atendemos a esse convite aqui do Café Literário para falar de dona Ivone do Amaral Pereira. Sem dúvida nenhuma, um ícone para todos nós da doutrina espírita, como trabalhadora incansável na busca da automelhoria, na busca da mediunidade com Jesus. Meu nome é Márcia Corrêa, sou psicóloga, trabalhadora do Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves, onde sou médium e trabalho na desobsessão como médium esclarecedor, coordeno o Livro dos Médiuns às quartas-feiras, às 20 horas, e trabalhamos também no passe e nas reuniões públicas. Falar de mediunidade sem lembrar de dona Ivone seria, sem dúvida alguma, uma grande falta. Dona Ivone, para todos nós que trabalhamos na doutrina espírita, está sempre ligada aos nomes dedicação e mediunidade. A mediunidade em nossas vidas chegou em torno da adolescência e de uma forma, como na grande maioria, conturbada e com algumas dificuldades. A busca pelo entendimento da mediunidade foi acontecendo após a entrada na vida adulta, pois não somos de origem espírita, a nossa família não é de origem espírita e, portanto, algumas dificuldades, inclusive no entendimento da mediunidade, se deu no início. Desde que abracei o trabalho na vida espírita, a mediunidade é um dos estudos que mais me encantam. E a busca por esse entendimento, a busca como esse processo se dá, a forma como podemos atuar na mediunidade, sem que isso seja, na verdade, um prejuízo em nossas vidas, muito pelo contrário, e sim uma bênção, fez com que eu buscasse o estudo para o melhor entendimento. Dona Ivone do Amaral Pereira nos chega, já na vida adulta, principalmente ao buscarmos o livro Memórias de um Suicida para ler, um verdadeiro tratado sobre o suicídio, uma obra que, sem dúvida nenhuma, é um ícone dentro de todas as obras de Dona Ivone, mas que, para nós, inicialmente, foi uma grande dificuldade para lê-la. Gostamos muito de livros e de leitura, mas esse livro, Memórias de um Suicida, não foi com facilidade que conseguimos apreender as informações. E, portanto, a busca do estudo em Dona Ivone veio para conseguir chegar nesse livro. No COI, nós temos, aos sábados, às 14 horas, um curso que é voltado apenas para as obras de Dona Ivone. São obras da Dona Ivone, todo ano nós elegemos uma obra de Dona Ivone, aonde correlacionamos com o Pentateuco. E, nesse curso de sábado, no COI, já tivemos a oportunidade de estudar a trilogia, que é dada pelos livros Voragens do Pecado, o Drama de Bretanha e Cavaleiros de Numier, que vem tratando, Ivone vem trazendo para a gente da sua própria experiência, nas mais diversas situações, com encarnações aonde ela comete o suicídio. Estudar essa trilogia nos trouxe uma proximidade muito grande de Dona Ivone, muitas das vezes uma identificação, porque, quando ela fala da dor dela, ela alcança a nossa dor e nos acolhe. Então, assim começamos a estudar Dona Ivone Pereira. Ok, Márcia, é interessante você já começar falando desse aspecto das vivências e das experiências relatadas pela senhora Ivone, que, de fato, consultando as suas obras, nós não vamos encontrar ali apenas um conjunto de informações teóricas a respeito da mediunidade e da vida espiritual. Mais do que isso, nós temos esses relatos, essas experiências, e como que a gente aprende lendo tudo isso, não é, Márcia? Então, Márcia, eu gostaria que, nesse primeiro momento, você nos desse, assim, uma visão geral da vida da senhora Ivone. Quem é essa pessoa? Um pouco da história dela. E também uma visão geral dos livros dela. O que ela publicou? O que nós temos na literatura espírita a respeito da senhora Ivone do Amaral Pereira? Gostaríamos de falar um pouco sobre suas obras e escolhemos para pensar algumas coisas para falar não só de Dona Ivone, como das suas obras, o livro O Voo de Uma Alma, que o companheiro Augusto Marques de Freitas faz para, na verdade, falar de Dona Ivone Pereira como médium, Dona Ivone Pereira encarnada e desencarnada. Esse livro traz, de uma forma muito agradável, uma leitura muito tranquila e agradável, a biografia de Dona Ivone e todas as suas principais aquisições e dificuldades. Em primeiro lugar, é muito conhecido, pelo menos no meio espírita, a história de Dona Ivone, que nasce numa família bastante simples e que, desde o início, todo o seu processo de reencarnação é bastante difícil, trabalhoso, muitas das vezes com impasses. E a primeira coisa que acontece a Dona Ivone é quando ela ainda beber, é dada como morta e quase é enterrada viva. E, em quase todas as oportunidades que Dona Ivone foi entrevistada, ela relatava isso. E, de uma maneira, inclusive, muito leve, ela falava de algo que, por muito pouco, ia interromper o trabalho dessa médium numa encarnação aonde, sem dúvida nenhuma, ela sai vitoriosa mediante todas as dificuldades que ela enfrenta. Amigo ouvinte, estamos conversando com Márcia Corrêa a respeito do trabalho e da vida da senhora Ivone do Amaral Pereira. Eu gostaria apenas, Márcia, de dar um destaque ao livro que você acabou de citar. Ele se chama, apenas repetindo, Ivone do Amaral Pereira, O Voo de Uma Alma. É do autor Augusto Marques de Freitas e da editora do CELD, Centro Espírita Leão Deni. Márcia. Dona Ivone tinha suas atividades de forma intensa. Trabalhou na literatura mediúnica, produziu livros, crônicas, contos. Estava sempre envolvida em muitas atividades. Augusto conta no livro O Voo de Uma Alma que não havia uma correspondência que não ficasse sem resposta. Como médium, Dona Ivone exercia as modalidades de psicografia, psicofonia, ela era receitista na homeopatia, ela era passista, tinha a mediunidade premonitória de desdobramento intuitiva, de efeitos físicos com várias materializações, de cura, como tem relatos pelos obsidiados paralíticos, de vidência, de oratória. Suas obras, hoje, sem dúvida nenhuma, como diz na voz, nas palavras de Chico Xavier, ajudam multidões. Nós temos nas telas do infinito memórias de um suicida, nas voragens do pecado, o cavaleiro de Numières, o drama de Bretanha, tragédia de Santa Maria, amor e ódio, dramas da obsessão, ressurreição e vida, recordações da mediunidade, devassando o invisível, sublimação, cânticos do coração, a luz do consolador. É, sem dúvida, Márcia, uma rica literatura, com inúmeros relatos, com experiências, e isso tudo facilita o estudo da mediunidade. E temos um livro com muito carinho, que particularmente gostamos muito, que é Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, onde, através de várias entrevistas, Dona Ivone conta das suas obras, da sua vida, de como era a sua trajetória. É, sem dúvida alguma, Márcia, um livro excelente, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. A primeira edição é do ano de 2006, pela editora La Chatre. O livro contém várias entrevistas, são relatos, assim, empolgantes, elucidativos. Vale a pena, sem dúvida, nós consultarmos essa obra. Márcia, ela relata como recebia esses livros, não é? Toda a literatura, Dona Ivone, através do desdobramento, ela ia estar com a história antes de transformá-la de forma escrita. Através da companhia de Dr. Bezerra de Menezes e pelo auxílio do Espírito Charles, que foi seu protetor, é seu protetor, porque sabemos que os nossos protetores não nos abandonam, Dona Ivone ia às situações, muitas delas através da própria experiência pessoal, perceber os relatos, perceber aquilo que ocorria na vivência, na história, para transcrever depois em páginas. Dona Ivone trazia os relatos com a autenticidade de quem viveu toda aquela história. Isso fazia com que tudo aquilo que era transcrito tivesse um profundo contato com todos nós ao ler. As obras de Dona Ivone dificilmente não nos tocam, porque não são, como disse muito bem Henrique, que não são um tratado teórico, e sim relatos de vivências e experiências que esse Espírito compartilha conosco para saber quanto a misericórdia do Pai nos proporciona de oportunidade para nos tornarmos vencedores. E o que ela falava a respeito do trabalho dela? Missão, compromisso, resgate, como é isso? Dona Ivone tinha plena consciência daquilo que era a sua necessidade. Conforme falamos no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, numa das entrevistas que ela concedeu ao Sr. Altivo Panfiro, ele pergunta a ela se significava uma missão, aquilo que era a sua dedicação, as suas obras, aquilo que era todo o seu trabalho. E Ivone responde da seguinte maneira, por isso eu digo, é engano pensar que eu esteja em missão. Não recebi uma missão. Todo o meu trabalho foi de reparação dos meus erros. A misericórdia de Deus dá para grandes criminosos do passado a mediunidade, para que ele, numa única existência, possa resgatar muita coisa, pois a mediunidade beneficia muita gente. O médium normalmente nem sabe o quanto beneficia. Aliás, o meu dever inadiável, inapelável, era só receber esse livro, Memórias de um Suicida. Se eu o escrevesse, estaria bem. Não precisava escrever outro, mas a misericórdia divina me deu mais. E até agora, tenho publicado 12 livros. Que resposta lúcida, não é, Márcia? E nos faz pensar, nos faz refletir. A propósito, Márcia, você poderia nos falar um pouco sobre esse livro, Memórias de um Suicida? Costumo dizer que esse livro, Memórias de um Suicida, ele é um tratado de esperança, principalmente para aqueles que tiveram, próximos de si, algum ser amado que praticou o suicídio. Não porque a doutrina não veja a gravidade dessa situação, mas porque o suicídio é uma decisão, sem dúvida nenhuma, de profunda dor a aqueles que tomam essa decisão. Mas não algo que seria um cárcere para sempre. E Memórias de um Suicida traz que, apesar de todo o sofrimento causado, temos sempre, não importa o delito, sempre temos a oportunidade de reparar, de trazer uma nova oportunidade. E por isso, sem dúvida alguma, é um livro que marca todas as obras de Dona Ivone. Dona Ivone tinha um movimento extremamente empático, compassivo. Dona Ivone, todos os dias, abria o obituário dos jornais, transcrevia todos os nomes daqueles que tinham desencarnado através do suicídio e colocava esses nomes na irradiação. Sem dúvida nenhuma, essa era a mostra do que esse espírito não só tinha como dever da alma, de auxílio, de alcance a aqueles que, assim como ela em outras épocas, tiveram essa triste decisão. Dona Ivone mostra, através desses exemplos, o quanto ela tinha aprendido com essa dor. Márcia, muito bom você falar desse livro, destacar o seu valor, a proposta, a mensagem. De fato, é um livro que marca a literatura espírita. tem uma contribuição, tem um valor inestimável e permanece aguardando o estudo, a análise de todos aqueles que se interessam pela vida espiritual e pelas consequências do comportamento suicida. Márcia, caminhando para a conclusão do nosso bate-papo, a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes o que você tem aprendido como lição de vida, como motivo de reflexão a respeito da obra da senhora Ivone. Gostaríamos, Henrique, de, através dessas reflexões sobre a vida e a obra de Dona Ivone, falarmos daquilo que mais nos toca o coração, como médium que somos, na atividade que trabalhamos. No dia a dia de nossas vidas, sabemos que a mediunidade atende a necessidade individual de cada um. Portanto, não há como comparar a tarefa da Dona Ivone à nossa tarefa. Trazemos ela como exemplo, sem dúvida nenhuma, de dedicação, de empenho, de aprendizado, de tomada de consciência. Entretanto, a mediunidade ela está a serviço da melhoria individual de cada um de nós. Está de acordo as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas ignorâncias de vidas pretéritas, as nossas tomadas de decisão equivocadas. Cada um de nós tem a mediunidade de acordo com aquilo que é a sua necessidade de crescimento espiritual. portanto, não adianta buscarmos a história do outro ou a história da Dona Ivone para dizermos o que temos que fazer igual ou exatamente como ela. Precisamos pegar no exemplo o empenho, a dedicação e principalmente a consciência desperta que a fez sair da encarnação de forma vitoriosa. entretanto, o que nos faz refletir é que para cada um e todos nós se consultarmos a nossa consciência, os nossos escaninhos internos, todos nós sabemos aonde é a nossa principal dificuldade. E sem dúvida nenhuma é nessa dificuldade que a mediunidade vem como proposta de auxílio, de crescimento, de aprendizado. não existe essa ou aquela modalidade de mediunidade melhor e sim aquela que atende àquilo que como espírito precisamos desenvolver, aprimorar para verdadeiramente nos libertarmos da dor e da dificuldade. Dona Ivone nos traz o exemplo de alguém que aprendeu com a sua dor e que todos nós possamos em primeiro lugar nos conectar com a nossa própria necessidade e com aquilo que precisamos elaborar, trabalhar em nós. Porque através desse despertamento, sem dúvida nenhuma, sairemos desta existência com a certeza de aquisição, de crescimento, mas acima de tudo de libertação. Muito obrigado Márcia pela sua participação, pela sua colaboração com o programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais, um pouco melhor o trabalho dessa pessoa que dedicou sua vida à prática da mediunidade, a senhora Ivone do Amaral Pereira. Desejamos a você Márcia muita paz, muita saúde, para que você prossiga nos seus estudos, nas suas reflexões. Muito obrigado. E aproveitando o tema, objeto do nosso estudo, da nossa conversa, a mediunidade, nós vamos ler um pequeno trecho de Allan Kardec para encerrar o nosso programa. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter, por fim, rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se operam. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe, independentes do seu mérito pessoal, agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito, ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuição dos espíritos maus. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Allan Kardec Um abraço amigo ouvinte e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio 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 E aí